Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do Magistério de Cabo Frio. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês mais uma aula abordando aí o plano municipal de educação da cidade de Cabo Frio, que é um tópico certeiro na sua prova, né? Eu tenho certeza que você vai ver algumas questões aí sobre o plano municipal na sua prova, tá bom? Então a gente tá aí dando essa aula aí, essa playlist completa aí pra você com várias aulas de PME, então se você vai fazer o concurso, seu lugar é aqui comigo. Essa não é a nossa primeira aula, a gente já tem, né, cinco aulas aí no YouTube, caso você ainda não tenha assistido nenhuma das nossas aulas, vai aparecer um cardzinho pra você aqui em cima, vai lá, né, assiste desde a primeira aula pra você não ficar perdido, tá bom? Gente, também nós oferecemos vários materiais de questões comentadas comentadas e temos um curso, né, de história de Cabo Frio e temos um curso fechado também de matemática, né, de resolução de questões de matemática da Banco e Banco. Se você tiver interesse, né, de conhecer os nossos materiais, no final da aula eu vou mostrar pra vocês lá o nosso site, como é que você faz pra adquirir os nossos materiais lá pelo nosso site e também os nossos canais de atendimento, tá bom? Desde já o que que eu te peço? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like se você tem sido beneficiado por essas aulas, é uma maneira de você estar retribuindo o nosso trabalho, tá? Tá gratificando aí o nosso trabalho. E também quero pedir a você, se você não está no nosso grupo do Telegram e você quer ser atualizado em primeira mão, de todas as aulas que a gente lança, todos os materiais que a gente lança, né, todas as novidades do seu concurso. Aqui na descrição do vídeo tem um link pra você entrar no nosso grupo do Telegram, né, quem não conhece o Telegram é tipo um WhatsApp e lá você vai estar sendo atualizado aí de todas as novidades do seu concurso e todas as novidades também do nosso canal, tá bom? Vamos então começar a nossa aula. Essa é a aula 6, a gente já falou aqui das 4 metas gerais do PME, né, aquelas metas mais amplas, maiores. E agora nós vamos entrar nas metas estratégicas. Quantas metas estratégicas são, gente? Só isso já pode te ajudar a acertar a questão de prova, tá? São 20 metas estratégicas. Nós vamos começar hoje a falar, cada aula a gente vai falando de uma, até a gente completar aí essas metas, tá bom? Então vamos lá, metas estratégicas, meta número 1. Vamos lendo comigo, a gente vai parando aí e comentando o que for necessário, tá bom? Universalizar até 2016, né? Olha esse prazo, tá, gente? Isso é importante. Porque o que acontece? Essa lei, ela foi editada em 2015, tá? O plano tá valendo a partir de 2015, então 2016 tava dentro do plano, tá bom? A oferta de vagas na pré-escola e ampliar a oferta de vagas nas creches, tá? Admitindo a coexistência do setor privado, ou seja, tanto vai ter, né, creches públicas como privadas, tá? De forma a atender no mínimo, no mínimo, gente, ó, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência deste PME. Lembra que o PME, ele vai ter a vigência de quanto? De 10 anos, tá? É 10 anos de vigência. Então, tá? Se ele começou em 2015, ele vai até 2025. Então, até o final da vigência, esse ano aqui, tá? É 2025. Então, até 2025, a ideia de que no mínimo, é mínimo, quer dizer que não pode ser mais, seria ótimo que fosse 100%, mas no mínimo, 50%, ou seja, metade, né, das crianças menores de 3 anos sejam atendidas nas creches, tá bom? Ah, professora, esses índices são importantes? Só são, tá? Só são. Porque pra banca pegar uma questão dessa e falar que é 60%, 70%, 80%, brincar com esse índice, tá? Então, guarda essa informação. Vamos lá. Como isso vai ser feito? Entendeu? A meta estratégica é isso. Vem a meta, tá? Então, agora, vamos botar na prática quais são os passos que vão ser dados pra que a gente chegue nesse objetivo. E é um pouquinho longo, tá? Um pouquinho mais de leitura. Mas a gente vai lendo, é bem tranquilo, é bem intuitivo. E o que for, assim, mais, né, importante, a gente vai pontuando, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ó. Atender... Eita, fiz besteira. Atender prioritariamente a demanda das crianças na pré-escola e gradativamente a demanda dos alunos nas creches. Então, a prioridade é a pré-escola, tá? Prioridade é a pré-escola. Primeiro é a pré-escola. Vamos resolver a pré-escola, tá? Depois, gradativamente, paulatinamente, devagar, a gente vai atendendo a creche, tá? Pré-escola, pra ontem, tá? Cresche, vamos devagarzinho, tá? Vamos lá. Admitir a coexistência de instituições públicas e privadas regularizadas de educação infantil, respeitando pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá? Então, vão haver várias instituições públicas e privadas e cada instituição tem a liberdade de adotar as suas estratégias pedagógicas, tá bom? Atender na sua totalidade a demanda de vagas na pré-escola para todas as crianças de 4 e 5 anos, considerando a instituição pública e privada, tá? Expandir o atendimento de crianças da creche, da rede municipal, iniciando com o aumento do acesso das crianças na faixa etária de 3 anos, com progressão até atingir 4 meses. É uma progressão ao contrário, tá? Vamos começar a priorizar. Crianças de 3 anos primeiro, depois vamos atender de 2, depois vamos aumentar a oferta de 1 aninho, até chegar lá a oferta de creche para crianças a partir de 4 meses de vida, tá bom? Então, é de trás para frente, né? É uma ordem decrescente, tá? A prioridade. Então, primeiro, vamos atender de 3, aí de 2 anos e meio, aí de 2 anos, aí de 1 ano e meio, assim vai até chegar 4 meses, tá? Garangir junto ao poder público municipal o compromisso de dotação de recursos materiais, inclusive lúdicos e de estimulação essencial e humanos, que possibilitem o crescimento com qualidade das unidades de educação infantil, da rede municipal de ensino. Então, não adianta só aumentar a oferta, vamos investir no pessoal, né? Vamos investir em recursos, tá? Recursos humanos são profissionais de educação, recursos materiais, é todo aquele material, é joguinho, é... Enfim, é todo aquele material pedagógico que vai ser utilizado dentro dessas instituições, para que haja qualidade, não só vai, né? Não vai ser só um... A ideia era não ser só um depósito de criança, apesar de que a gente sabe que às vezes acaba acontecendo isso, mas não é essa a ideia. Fiscalizar e acompanhar junto ao poder público municipal a efetivação do compromisso de dotação de recursos materiais e humanos que possibilitem um crescimento com qualidade das unidades de educação infantil na rede municipal de ensino. É meio que uma repetição da outra, né? Você percebeu que às vezes é uma coisa meio redundante, né? É uma coisa meio repetitiva. Realizar periodicamente censo escolar ou procedimento similar que aponte a demanda reprimida de vagas na educação infantil. Esse censo escolar normalmente é anual, tá? Todos os anos ele é feito. Realizar periodicamente com a comunidade escolar procedimento de avaliação qualitativa na educação infantil com base nos indicadores oficiais, aí vai fazer aquelas provinhas, aquelas avaliações para saber se está sendo bem, né? Se a qualidade tem sido garantida. Estabelecer padrões adequados para atender a demanda com infraestrutura para autorização e funcionamento das instituições públicas e privadas da educação infantil, tá? Mais uma vez, falando o seguinte, olha, a ideia aqui é o seguinte, tá, gente, dessa estratégia. Vamos aumentar a demanda, vamos expandir a educação infantil, a pré-escola, vamos expandir o atendimento na creche, né? Que até 2025, pelo menos 50% das crianças até 3 anos sejam atendidas nas creches, mas que não é só isso. A gente precisa fazer isso com qualidade. Para fazer isso com qualidade, o que que faz? Investe em recursos materiais, né? Se articula com os poderes públicos, investe em recursos humanos para que haja profissionais habilitados, qualificados. Esse concurso é para atender a essa demanda, né? De levar recursos humanos para as pré-escolas, o pessoal que está fazendo aí para a educação infantil, né? Você é o recurso humano que esse plano está propondo que seja buscado, tá bom? Então, a ideia é crescer, mas crescer com qualidade. Se você entender o espírito da coisa, meio que intuitivamente você consegue acertar as questões, tá? Atender as especificações legais de infraestrutura e acessibilidade na construção das instituições de educação infantil, né? Adequar os prédios de instituições públicas e privadas de educação infantil existentes aos padrões mínimos de infraestrutura normalizado, tá? E agora vai falar um pouquinho sobre como essa estrutura física de um prédio que se propõe a atender a demanda aí da educação infantil. Vamos lá. Primeiro, espaço interno, tá? Tem que ter um lugar, tem que ser um espaço amplo, grande, né? Que dê mobilidade para esses alunos, né? Não pode enfiar 20, 30 crianças numa salinha minúscula, né? Isso é... Criança precisa desse espaço, né? Mais desse espaço até do que o adulto. Com iluminação, isolação, né? Que é aqueles barulhos externos, né? Tem que ser diminuídos. Ventilação, visão para o espaço externo. Ou seja, visão para o espaço externo, gente, ó. Tem que ter janelinha, tá? Nem sei, gente, ai... Fiz uma janela horrorosa aqui, deixa pra lá. Então, tem que ter janela, tá? Rede elétrica e segurança, tá? Que normalmente as tomadas são nos lugares mais altos. Não pode ter fio, né? De desencapado, não pode ter nada assim que ofereça risco à criança, tá? Água potável, né? E esgotamento sanitário, claro, né, gente? Já pensou? Tem nem condição, né? Instalações sanitárias e para higiene pessoal compatíveis com a faixa etária, ou seja, você vai num banheiro desse prédio, né? De educação infantil, normalmente, os vasos são menorzinhos, né? É até bonitinho, parece até, né? É bonitinho. Então, assim, as pias são mais baixas, tá? Essa adaptação do ambiente para aquela faixa etária que está sendo atendida ali. Instalações adequadas para preparo ou serviço de alimentos, né? Lá no refeitório, no caso. Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades conforme as diretrizes curriculares. E a metodologia da educação infantil, incluindo repouso, né? Ou seja, tem que ter lá os colchonetezinhos lá que eles tiram a sonequinha, que eles descansam, né? Que isso faz parte da educação infantil também. Eu já, gente, já trabalhei minha primeira turma no município do Rio. Quando eu entrei no município do Rio, não tinha divisão, assim, professor de educação e ensino fundamental, normalmente, também atendia educação infantil. Hoje em dia, isso está até mais, né? Não sei nem se isso acontece mais, eu acho que não. Acho que agora eles estão priorizando profissional de educação infantil para educação infantil, profissional de ensino fundamental para ensino fundamental. Quando eu entrei no Rio, no ensino fundamental, a primeira turma que eu peguei foi educação infantil. Era o que tinha na escola. E foi muito doida a experiência, tinha o horário da soneca, né? De 11 da manhã a 1 da tarde, a gente tinha que botar as crianças para dormir. E era um calor terrível, as salas não climatizadas, só Deus sabe, né? O que um professor de educação infantil passa, né? Para fazer essas crianças dormirem, às vezes, no calor, no calor, né? Aí eu tive que arrumar um jeito, deu um jeito de dar banho nas crianças, porque elas não estavam tomando banho na escola, mas aí passou a tomar. E foi uma coisa, olha, mas graças a Deus deu tudo certo, foi uma experiência muito válida. Vamos lá. Mobiliário, equipamento, materiais pedagógicos, né? Tem que ter direitinho, claro, né? Aquelas mesinhas pequenininhas, as cadeirinhas. Adequação às características das crianças com deficiência, garantindo acessibilidade. Garantir os padrões mínimos normatizados de infraestrutura e acessibilidade na construção de escolas da rede pública e privada, gente. A pegadinha aqui é isso. Eles podem botar que é só rede pública. Não, a rede privada também tem que atender esses padrões, tá? Substituir progressivamente os prédios alugados, alocando todas as unidades escolares da rede municipal em prédios próprios. Então, podemos trabalhar com espaço alugado, mas a ideia é que com o tempo o município vá adquirindo esses prédios para trabalhar com uma instalação própria, tá? Então, aqui é a nossa primeira meta estratégica, ficando aqui, né? É bem intuitivo, gente, não tem muito mistério. Cuidado com esse índicezinho aqui, tá? Cuidado que eles podem trocar aqui, botar que é prioritariamente creche e gradativamente pré-escola. Não, prioritariamente pré-escola e gradativamente as creches, tá? Essas atençõezinhas é que podem fazer toda a diferença na hora da sua prova, tá? Gente, deixa eu rapidinho mostrar para vocês aqui no nosso site os nossos materiais para o seu concurso. Você vai vir aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai vir aqui na parte de concursos, olha, que eu já cliquei, tá? Vai abrir essa página, tem aqui todos os concursos que a gente está trabalhando. Aí vem Cabo Frio. Clicou em Cabo Frio, vai abrir para você uma página inteira com todos os materiais que nós estamos ofertando para esse concurso. Tem o nosso curso de História de Cabo Frio, tá? Por R$39,99, completasso com aulas, questões comentadas, 112 questões comentadas em vídeo e também em PDF, caso você queira ter aquele material de revisão, tá? Tem curso de Matemática da Banca IBAM, na verdade é um curso de questões comentadas, não é um curso teórico, é um curso de questões comentadas. Professor Magno botando a mão na massa, resolvendo as questões da IBAM, mostrando para você o pulo do gato para acertar as questões dessa banca, tá bom? Então, vamos lá rapidinho, eu vou pular aqui, tem muito material, tá gente? Eu vou pular para a parte de Magistério, se você está me assistindo, vou fazer o concurso de Magistério, para você poder ver o que a gente tem específico para você, tá? Ó, 171 questões comentadas de legislação educacional de Cabo Frio por R$20,00. Tem a questão, tem um comentário, você vai ficar fera fazendo essas questões. Você é professor de História, né? Meu amigo, professor de História. Nós fizemos para vocês 353 questões comentadas de conhecimentos específicos de professor de História, por apenas R$35,00. 255 questões comentadas de conhecimentos específicos para o professor de Geografia, por apenas R$30,00. Temos 126 questões comentadas, tá? De português, de nível médio, tá? No caso aqui vem 50 questões só da Banca IBAN e 76 questões de outras bancas, mas abordando o conteúdo da sua prova, tá bom? 157 questões comentadas específicas para professor docente 1 só da parte de educação infantil, tá? E 157 questões comentadas específicas de docente 1 só para os anos iniciais do ensino fundamental, tá bom? Você pode ver aí os preços, estão muito acessíveis. Clicou aqui em comprar, vai lá para o PagSeguro, tá aqui ó, vendido por Jorge Paulo, né? Você vai fazer a sua compra. Uma vez o pagamento aprovado, você vai receber esse material lá no seu e-mail, tá? No e-mail que você vai informar. Qualquer dúvida, ou se você preferir de repente, professora, eu prefiro trabalhar com depósito, transferência bancária, não tem problema. O link do PagSeguro está aqui na descrição e também tem o nosso número do zap aqui na descrição, na nossa central de atendimento. Você vai falar com eles, eles vão te auxiliar com as nossas contas bancárias, enfim, te dar mais informações sobre o material, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Próxima aula, meta 2, né? Meta estratégica 2. Um beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda.